E a gente já começa o Visão falando sobre a redução do período de isolamento para pacientes de covid-19 que não apresentem sintomas ou que tenham apenas sintomas leves. Esse período de afastamento passou de 10 para 7 dias. O paciente que estiver então sem sintomas depois de 5 dias e testar negativo para o novo coronavírus também vai estar autorizado a deixar a quarentena. Para falar sobre este e outros assuntos, a gente vai até Brasília. Vamos conversar com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que está com o nosso analista de política, Gustavo Uribe. Bom, ministro, a gente agradece aqui no Visão CNN a sua disponibilidade, sua disposição de responder a tantas dúvidas que os brasileiros têm neste momento em que a gente vê aí o avanço da Ômicron no mundo inteiro. E a gente sabe que essa decisão tomada aí pelo Ministério da Saúde está se baseando em experiências já feitas em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos. Mas ainda assim há a questão que está dividindo a opinião de especialistas. Eu gostaria que o senhor explicasse então, primeiramente, essa redução no tempo de afastamento das pessoas com sintomas, sem sintomas, desculpe, com poucos sintomas ou sem sintomas e como o Ministério da Saúde tomou essa decisão. Muito boa tarde, boa tarde ao ministro, boa tarde a Gustavo Uribe. Boa tarde, Carla. Você fez uma introdução muito precisa acerca do impacto da variante Ômicron. Nós temos muitos casos, aumentou o número de casos no Brasil e no mundo. Por outro lado, assistimos em outros sistemas de saúde que tem uma população, um estágio de vacinação similar ao nosso, o impacto de hospitalização ser menor. Essa questão dos testes, em parte, decorre de que esses casos de Ômicron, pelo menos por enquanto, eles aparentam ter uma menor gravidade naqueles que são vacinados. E outros sistemas de saúde já adotaram essa medida, a exemplo da decisão do CDC americano, do sistema NHS inglês e aqui mesmo no Brasil, o município do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, já tinham solicitado um posicionamento do Ministério acerca desse fato. E nós resolvemos seguir na mesma esteira desses sistemas de saúde dos Estados Unidos e da Inglaterra. Então, desde que o indivíduo, após sete dias, ele não tenha mais sintomas de febre, tenha testes negativos, ele pode sair da quarentena. Ministro, eu vou pedir então ao Gustavo Uribe agora que também encaminhe suas perguntas. Gustavo Uribe está aí ao seu lado, também teremos a participação de nossos analistas. A Basília Rodrigues daqui a pouco também vem fazer pergunta. Então, Uribe, é com você agora. Ministro, primeiramente, muito obrigado pela entrevista. A minha dúvida é se essa decisão não foi um pouco precipitada em um momento em que o Brasil tem esse recorde agora de casos da Ômicron e que não há estudos científicos suficientes, isso dizem os críticos, para saber qual é o período de transmissão dessa variante. Bom, essa decisão, ela tem uma sintonia e um amparo no que está acontecendo lá fora. Os técnicos do CDC, eles têm a mesma impressão dos técnicos da Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde e essas decisões são tomadas com segurança. Naturalmente que sempre vai haver críticas a respeito de políticas públicas e nós estamos abertos para ouvir as opiniões e até aprimorar a política pública, se for o caso. Ministro, e haverá algum tipo de acompanhamento? O Ministério da Saúde vai acompanhar essas pessoas que são assintomáticas, para que elas compram as regras de uso de máscaras e também distanciamento? Bom, o Ministério da Saúde faz recomendações à população brasileira. O Ministério da Saúde não tem poder de polícia. Nós temos que orientar a população e os cuidados, eles são individuais, os benefícios são de todos. O Brasil tem tido sucesso no enfrentamento à pandemia. Eu defendo muito a campanha de vacinação como a forma mais eficiente de conter o caráter pandêmico da doença. É por isso que desde o início nós temos voltado as nossas atenções no sentido de agilizar a distribuição de vacinas para a população brasileira. O Brasil tem sido um país de vanguarda em relação à vacina, seja na estratégia diversificada para a aquisição de vacinas, até com a encomenda tecnológica que culminou com a produção de vacinas com o IFA nacional, na aplicação da dose de reforço. Por exemplo, nossas capitais, nós já aplicamos mais de 10 milhões de doses de reforço. A população acima de 12 anos, mais de 80% já recebeu duas doses de vacinas. Então, por isso que é a nossa esperança em que a questão da variante Ômicron tenha um comportamento semelhante ao que está acontecendo em países como a Espanha, até mesmo o Reino Unido, em que há um aumento do número de casos, mas não necessariamente teremos um aumento do número de óbitos. Ministro, nós temos aí já encerrada a polêmica em torno da vacinação infantil. O Ministério da Saúde vai fazer a vacinação da faixa etária, que é compreendida pela vacina da Pfizer, da infantil, de 5 a 11 anos. Temos aí a possibilidade também da aprovação da Coronavac pela Anvisa, para também atingir um público ainda maior, a Coronavac, que poderia ser utilizada a partir dos 3 anos. O nosso índice de vacinação, o senhor mesmo acabou de dizer, está num nível muito alto, inclusive comparativamente a outros países do mundo. Então, o senhor considera que juntando tanto as vacinas infantis, quanto o nosso índice de vacinação, nós estamos preparados para essa nova onda e essa alta transmissibilidade da variante Ômicron e de, porventura, outras variantes que venham a surgir? Bom, o vírus é imprevisível, naturalmente que estamos observando esse aumento de casos. Ainda é necessário esperar mais um pouco para verificar o real impacto que essa variante trará sobre o nosso sistema hospitalar e até mesmo em óbitos, para que tenhamos um prognóstico mais definitivo. Mas, sem dúvida, nesse período de pandemia, já vamos entrar para quase dois anos, o Sistema Único de Saúde, ele foi fortalecido. Eu vou dar um exemplo. Nós tínhamos 23 mil leites de UTI. Nós temos a capacidade de ampliar rapidamente para 42 mil leites de UTI, porque no pico da variante Gama, nós tivemos a habilitação de até 42 mil leites de UTI. E nós temos um legado já, que foi a ampliação de leites definitivos, mais 6.500 leites de UTI, recursos de 2,6 bilhões de reais. Então, respondendo a você, nós temos a segurança, eu falei variante de preocupação, não de desespero, porque nós temos o Sistema Único de Saúde, que é o nosso porto seguro para enfrentarmos não só a variante Ômicron, mas outras variantes que possam surgir desse vírus. A Basília Rodrigues tem uma pergunta. Oi, ministro. Tudo bem? Boa tarde. Muito obrigada pela entrevista aqui à CNN Brasil. Tudo bom, Basília? Com certeza, tudo ótimo. Você é um dos ministros que mais fala com os jornalistas, com certeza, atualmente, só que faz muita diferença. Está assim, frente a frente com o senhor, meu colega Uribe aí ao seu lado, para fazer perguntas específicas, sobre pontos específicos. Sobre esta decisão de flexibilizar as regras da quarentena, por que o Ministério da Saúde, o Brasil, não apontou a vacinação como pré-condição para a pessoa ter menos tempo de isolamento? Pergunto isso fazendo uma comparação com outros países. No caso dos Estados Unidos, as pessoas podem ficar menos tempo isoladas, se estiverem com nenhum sintoma, mas desde que estejam completamente vacinadas. No caso do Brasil, não vai ser assim? A população brasileira está fortemente vacinada. E mesmo assim, há aqueles que contraem a infecção pelo novo coronavírus, por uma variante como a Ômicron, não é? Então, o importante é que siga a recomendação que o Ministério da Saúde orientou, se houver ausência de sintomas, se o teste estiver negativo, aí o indivíduo está apto a sair da quarentena. Uribe, por favor, sua pergunta. Ministro, falando agora na redução da quarentena, essa política, você tem de ter um acompanhamento também de dados, e por isso uma testagem massa para que ela seja efetiva. Agora em janeiro, o senhor prevê 28 milhões de testes. Há uma perspectiva de testes agora no primeiro trimestre, quando os testes o governo federal deve disponibilizar a ponta para que sejam realizados? Bom, essa questão da testagem, houve um progresso desde o início da pandemia. No início, nós não tínhamos testes. Nós ampliamos a nossa rede de laboratórios de LACENs. Hoje temos LACENs em todos os estados. A nossa vigilância genômica, ela foi fortalecida. A capacidade do Brasil de realizar tanto o teste de RT-PCR, como o teste rápido de antígeno com os testes nacionais, ela foi ampliada de maneira muito forte. E nós agora, no mês de janeiro, nós vamos distribuir 28 milhões de testes rápidos para os estados e municípios. Até o dia 15, nós vamos distribuir já 13 milhões. E não é só o Ministério da Saúde que é o único responsável por essa ação. Nós temos os estados que distribuem os testes para os municípios, e os municípios é que realizam na ponta. Então, não é só realizar o teste, mas é informar os dados do teste se deu positivo, para que nós tenhamos o acompanhamento epidemiológico e para que outras medidas como isolamento seja adotado, porque a gente assim também reduz a circulação do vírus. E a aquisição dos testes não é uma atribuição única, exclusiva do Ministério da Saúde. Os estados e os municípios, eles também podem adquirir esses testes. A dificuldade com testes é mundial, os Estados Unidos estão com dificuldade de testes. Outros países também que têm sistemas de saúde muito fortes estão com dificuldade de teste. Mas como nós fortalecemos o nosso complexo industrial da saúde e a Fiocruz hoje já produz esses testes, nós vamos levar esses testes para os municípios. A estratégia de testagem é baseada num tripé, o teste na atenção primária, que é para os pacientes que estão sintomáticos ou oligosintomáticos, testes em indivíduos assintomáticos, por exemplo, que estão em grandes áreas de circulação, a exemplo de aeroportos, de rodoviárias, e o estudo chamado Previcov, que é um estudo de soroprevalência, realizado em parceria com a Fiocruz, que nós vamos verificar o padrão sorológico da população brasileira. Se nós não conseguimos fazer até esse momento a campanha de testagem que nós queríamos, isso não se deve somente ao Ministério da Saúde, se deve a uma articulação que precisa ser aprimorada e não é só uma tarefa do Ministério da Saúde, é uma tarefa do Sistema Único de Saúde e sua organização tripartite. Ministro, no bojo dessa pergunta, o Brasil já passa por agora o segundo ano de pandemia. Nós não realizamos uma testagem massa como alguns países europeus realizaram. Por que o senhor acha que não foi feito ainda esse trabalho, em grande escala no Brasil, até para acompanhar essas novas variantes do coronavírus? Bom, os países da Europa estão enfrentando um aumento de casos com delta, um aumento de óbitos, e o Brasil, a despeito de não testar, o Brasil experimentou nos últimos seis meses uma queda sustentada de óbitos. Não estou justificando que não se deva testar, mas muito dos testes que nós distribuímos ocorrem em função de demandas dos municípios. E como a pandemia caminhava para um controle, houve uma diminuição de solicitação dos municípios. Com a Ômicron, todos nós estamos alertas para que essa capacidade de testagem, ela aumente, mas eu não posso aqui chegar e comprar 300 milhões de testes sem que haja garantia de que esses exames serão realizados lá na ponta, que nós tenhamos uma rastreabilidade desses resultados e que tenhamos uma política de isolamento que seja efetiva. Eu, pessoalmente, acho que a principal ação do combate à pandemia é ampliar a campanha de vacinação no que tange à aplicação da segunda e da dose de reforço. A Carla falou que muitos que se internam, se internam, são indivíduos não vacinados, e o Brasil está fortemente vacinados, mas há bolsões em que há uma cobertura baixa. Aqui eu vou citar, por exemplo, a nossa região norte. É um desafio geográfico, é uma região de proporções continentais e há locais onde a cobertura de vacina com segunda dose é em torno de 70%. Então, precisamos ampliar. No início, existia uma carência de vacinas. Hoje, nós temos vacinas, nós já distribuímos mais de 400 milhões de doses de vacinas. Essas vacinas estão nos estados e os estados, com seus secretários estaduais, têm que ter um compromisso de fazer as vacinas chegarem aos municípios e esses, por sua vez, têm que aplicar a vacina na população, tanto a segunda dose quanto a dose de reforço. Esse é o principal ponto. Os outros temas, eles são importantes, mas eles têm um papel secundário dentro desse contexto. Ministro, nós vimos discutindo aqui no Visão CNN e, inclusive, pedimos um posicionamento da Anvisa com relação aos autotestes. E o Ministério da Saúde, respondendo, inclusive, também ao que disse a Anvisa, de que isso precisava ser uma política pública, já solicitou à Anvisa a liberação desses autotestes para que as pessoas possam comprar e fazer em casa. Gostaria de saber se o senhor espera que isso aconteça rapidamente, se essas pessoas que fizerem o autoteste em casa, elas terão alguma orientação no sentido de comunicar um resultado positivo às autoridades de saúde, de compartilhar esse resultado, para que os dados continuem sendo fornecidos ao Ministério da Saúde para o acompanhamento epidemiológico. E já aproveito para fazer uma outra pergunta. Especialistas dizem que seria muito importante, principalmente agora com a diminuição da quarentena, do isolamento para pessoas assintomáticas, que o uso de máscaras fosse disseminado, mas de máscaras que efetivamente cortam a transmissão, como as máscaras N95, as máscaras que são mais adequadas, principalmente para pessoas que usam transporte público ou que necessitam estar em lugares onde há uma grande concentração de pessoas. Eu gostaria de saber se o senhor tem uma posição a respeito de algum fornecimento de máscaras de melhor qualidade para pessoas que não possam adquiri-las, se o senhor acha que isso seria importante nesse momento em que nós precisamos cortar uma variante extremamente transmissível. Todas essas medidas, elas são importantes e as orientações, elas são as mesmas, desde o início da pandemia. Então, não há necessidade de um reforço nessa orientação em relação ao que já havia antes. Porque no pico da pandemia da primeira onda, nós não tínhamos sequer vacinas. Naquela época, era muito mais necessário reforçar a necessidade das medidas farmacológicas. Não estou dizendo que não é importante agora, mas hoje nós temos a população vacinada, fortemente vacinada, até com 20 milhões de doses de vacinas o Brasil já distribuiu de doses de reforço e é fundamental que nós possamos utilizar todas as nossas armas, inclusive o uso de máscaras. É claro que uma população de 210 milhões de brasileiros, se o Sistema Único de Saúde for distribuir essas máscaras tipo N95, o impacto orçamentário será muito forte e até que ponto esse impacto, ele será custo efetivo. Então, todas essas questões, elas têm que ser analisadas de uma maneira muito detalhada para que possamos levar uma palavra de confiança para a população brasileira, no sentido que nós estamos chegando mais próximo ao fim dessa pandemia. Há um grupo de especialistas que defendem, inclusive, aqui não é uma posição pessoal minha, mas aqui são relatos pelo que se comenta e pelo que se publica, que a variante Único, por ser relacionada a casos menos graves, ela já poderia representar uma terceira onda que caminhasse para o fim da pandemia. Eu espero fortemente que isso aconteça, mas não posso anunciar isso como a autoridade sanitária principal do nosso país. Só para encerrar, ministro, com relação ao autoteste, então as pessoas seriam orientadas a comunicar o resultado se ele for aprovado? Sim, sim. Aí o Ministério da Saúde, através da Secretaria de Vigilância e Saúde e a CCOVID, farão orientações para que possam ser comunicados os resultados e a gente ter o mesmo efeito do que acontece com a testagem regular. Ministro, vai ter uma campanha publicitária para ensinar as pessoas a usarem esse autoteste ou ainda não? Bom, ainda não está no nosso horizonte, mas é uma boa sugestão para que se possa fazer esse tipo de orientação à população. É uma medida importante, né? Só que do ponto de vista de uma política pública para o governo federal e o Ministério da Saúde distribuir esses testes como uma política pública, no momento o que é prioritário é fazer a testagem com os profissionais de saúde. Ministro, com relação só à vacinação das crianças, a gente recebeu a informação de que Porto Alegre acaba de anunciar o início da vacinação para o dia 19 de janeiro. A gente viu que o Rio de Janeiro também já havia divulgado o calendário e a previsão da chegada das primeiras doses é agora para o dia 13. Eu gostaria de saber o que o senhor pensa desses calendários e de que forma o Ministério da Saúde pode contribuir para que isso aconteça o mais rápido possível. Bom, o governo tem trabalhado com celeridade para disponibilizar essas doses para os pais que desejarem vacinar os seus filhos. Nós iniciamos essas negociações com a indústria farmacêutica Pfizer já desde setembro, antes mesmo de ter algum tipo de aprovação. Nós já incluímos em um contrato que fizemos que todas as faixas etárias incluídas do Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 deveriam ser contempladas no contrato com a indústria farmacêutica. E tão logo a Anvisa aprovou, nós já fizemos a solicitação dessas doses de maneira que não haverá nenhum tipo de atraso em relação às entregas das doses. A indústria farmacêutica que produz essas vacinas, ela é muito pontual nas entregas. Hoje é o imunizante mais utilizado no Brasil, ele tem sido importante para a nossa campanha de vacinação. O mesmo ocorrerá em relação às crianças. Só destacar para vocês, hoje eu falei de manhã, o Canadá aplicou cerca de 1 milhão e 100 mil doses de vacinas infantis. O Israel, um país que tem uma população pequena, só vacinou 10% das crianças de 5 a 11 anos. E o Brasil, com a sua grande capacidade de vacinar a sua população e com o desejo dos pais, que nós já temos uma ideia que a aceitação é boa, eu não tenho dúvida que até o final do mês, o Brasil com essas 4 milhões e 300 mil doses de vacinas que chegarão, ele estará pontuando aí como um dos países que mais oferta vacinas para a sua população infantil no mundo. Muito obrigada então, ministro. A gente agradece a sua disponibilidade, o tempo que o senhor nos permitiu compreender sobre todas as atitudes, todas as estratégias do Ministério da Saúde nesse momento em que nós estamos tão preocupados, mas a gente agradece mais uma vez aí o seu tempo, agradeço também ao Uribe, a quem o senhor concedeu também essa entrevista. Uma ótima tarde. Obrigado, Carla, obrigado Uribe, Basília e a todos que nos assistem pela CNN. Estamos à disposição. Obrigada.